Aliás, a gente tem visto também outros fatos interessantes aí. O Bolsonaro, veja só, esperou o Eduardo Bolsonaro, seu filho, completar 35 anos pra decidir que vai indicá-lo pra ser o embaixador brasileiro em Washington. A embaixada tá vazia, tá sem embaixador. Ele esperou o filhote completar 35 anos pra falar, não, eu vou indicar o meu filho pra embaixador nos Estados Unidos, o embaixador em Washington, que é o principal cargo da diplomacia brasileira. A gente pode discutir aqui se isso é um problema de nepotismo, lógico que é nepotismo, isso não há nenhuma dúvida. Mas o fato mais importante é que Eduardo Bolsonaro é alinhado com a extrema direita do partido republicano americano, com um cara que o próprio Trump já rejeitou, que chama Steve Bannon, que é um cara que organizou a campanha do Trump, que organizou a campanha do Brexit, que organizou a campanha do Bolsonaro aqui no Brasil. É um cara da extrema direita, um manipulador, um manipulador radical, aliado de Olavo de Carvalho, que é outro que vive lá nos Estados Unidos. E o objetivo deles é colocar Eduardo Bolsonaro nesse posto pra desenvolver não uma política externa de interesse do Brasil, mas uma política extremamente aliada com a política norte-americana do Trump, com o radicalismo do Trump. Esse é o objetivo deles. E logicamente, colocar o Brasil de forma subserviente aos Estados Unidos totalmente.